O que é que se joga? Para o dia no verde do campo Ben Amor. Durante a manhã, os golfistas deram o seu melhor para encabeçar a lista de classificações. Nem todos conseguiram ficar entre os primeiros, mas a diversão foi um ponto em comum. E enquanto os golfistas conversavam sobre o jogo, ao sabor de uma cerveja portuguesa, na cozinha do Ben Amor, finalizava-se o almoço. Pouco depois, os golfistas eram convidados a provar o melhor da cozinha mediterrânica e da cerveja nacional. Nós abordámos a Superboc para fazermos este evento, com aquela experiência que temos tido com os vinhos. Pensámos que seria interessante fazer a mesma coisa com a cerveja. Noutros sítios do mundo fazem-se coisas com cerveja e nós não tínhamos essa experiência, pelo menos nos campos de golfo. E o que fizemos foi lançar o desafio à Superboc para fazermos esta experiência com as suas cervejas de autor, que eles agora desenvolveram, há uns tempos esta parte. E fizemos isto hoje, me parece que está a correr bastante bem e, enfim, é mais uma atividade que Ben Amor coloca à disponibilidade dos seus clientes. Ao ser-nos proposto este desafio, decidimos avançar imediatamente para tal. Pelo que eu tenho visto, está a correr bastante bem e as nossas cervejas de autor estão a ser bastante bem aceitas. Eu amo a cerveja e eu me perguntei porque houve alguns sabores. Primeiro o suíço e depois um pouco menos suíço e depois com a carne, foi escuro, foi especial. Normalmente gostamos de vinho, mas isso foi bom. Penso que esta parte, durante a hora de almoço, foi bastante melhor do que o jogo no campo. O jogo no campo não foi grande coisa. Correu médio. Agora aqui está, de facto, bastante bem. Esta experiência nova das cervejas, que é uma coisa que normalmente cá não... Em Portugal não é muito lugar, normalmente é sempre vinho, 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 vinho. Mas é uma ideia muito agradável. Boa comida, boa bebida e bom tempo. São argumentos perfeitos para quem deseja fugir ao frio da Europa Central e do Norte. O que eu vou fazer na Alemanha? Aqui tem um bom vento, na Alemanha tem um rio e é frio. E aqui você tem este maravilhoso lugar de jogar golfe. Sim, é um lugar fantástico. É uma boa condição aqui. Eu gosto de ficar aqui, gosto de jogar aqui. É uma vida legal. E é o melhor na Europa, acho que. No que respeita ao golfe, o próximo torneio Ben Amor está agendado para o final de julho. Até lá, fica a memória de um dia bem passado. E claro, a tabela de classificações do Ben Amor Summer Golf. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.